Nós estamos na cidade de Nagano e aqui localiza-se o templo budista mais importante do Japão. Chama-se Templo Zenko-ji. É um bairro inteiro com vários e vários templos. O templo principal está bem lá ao fundo. Como podem ver, os dois lados da viela são templos. E a entrada principal é lá, naquele portal grande, onde tem duas estátuas de madeira, que são os guardiões do templo. Pode entrar. Onde pode? Pode entrar, tirar foto. Rezar. São muitas construções de madeiras bonitas e interessantes, mas não dá para me mostrar tudo, porque vai pegar muito tempo. Passamos pelo portão principal e agora são os comércios locais, chamados aqui de Xotengai. Encontra-se de tudo, desde comida até lembrancinhas. E lá ao fundo, o segundo portão. O segundo portão ficou lá para trás, continuam as lojinhas. O templo Zenko-ji foi construído no século VII. Então, ele tem mais de 1.400 anos e recebe cerca de 6 milhões de peregrinos, entre peregrinos e turistas, anualmente. E, bom, ali na frente está o terceiro portão. Em 2008, quando foram realizados os Jogos Olímpicos de Pequim, a tocha olímpica teria como partida este tempo e percorreria o Japão. Mas os monges budistas, em apoio aos monges do Tibete, que também eram budistas e que estavam sofrendo repressão pela China, cancelaram e não permitiram o evento aqui neste local. Na época foi muito comentado, muito noticiado isso. Agora há pouco, parei para tirar fotos de uma estátua de bezerro. E a japonesa que trabalha na informação estava me dizendo, entre outras coisas, que aqui encontra-se a primeira estátua budista que se tem notícia. Foi aqui que o budismo começou, por volta do ano de 552. A estátua budista veio da Índia e passou pela Coreia e até hoje está aqui. É mostrada uma réplica de 5 em 5 anos, numa cerimônia chamada de Gokai-chou. E fica a mostra por algumas semanas e a próxima exposição será em 2015. Eu estou na lateral do templo e dá para ver aqui que a construção é bastante rústica e bastante alta também. Os pilares são madeira bruta, só foi tirada a casca parece. O assoalho também é bastante rústico. E apesar de ser proibido filmar e tirar fotos do interior do templo, eu vou tentar entrar aqui e tentar mostrar. Mas é um pouco escuro aqui dentro também, eu acho que não vai dar para gravar legal. É, realmente não deu. O segurança já me barrou por aqui. Já há algum tempo, havia um pessoal em fila aguardando serem abençoados pelo monge principal. E agora aí está ele. Reparem no seu tamanco de madeira. Ele é o Obo-san, como é chamado por aqui. E abençoa as pessoas todas as manhãs, sem falta. Vejam aquela suástica no alto do telhado. Aquela é uma suástica budista. Parece a suástica nazista refletida no espelho. Notem que é o oposto. Esta tem origem chinesa e representa as quatro direções do espaço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva.